Música Todo ser que vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado com o que eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o seu nome Teu santo nome Todo ser que vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado com o que eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Amém, Deus Santo, Amém.